O que eu quero deixar claro aqui para vocês, nessa estrutura que eu estou mostrando aqui, que ao trabalhar com ácidos, quando esses ácidos chegam no extrato espinhoso, aonde eu tenho queratinócito metabolicamente ativo e terminações nervosas, esse paciente começa a sentir desconforto, sensação de pinicação, de ardência, de queimação, eu vou falar dor, mas dor não é um termo adequado para usar com ácido, é ardência, queimação e o prurido, sensação de pinicação e coceira, tudo bem? Então fica aqui o detalhe. Então fica aqui o detalhe.